Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Imperator. Galera, de verdade, agora Imperator, de fato, pode ser que substitua um pouquinho a Europa Universalis 4 no meu coração. De verdade, tá? Tô gostando muito do jogo, ele trouxe diversas melhorias e tem muita coisa que eu quero aprender aqui dentro do jogo. Tem muita coisa que tá passando despercebida e fora esse mapa, né? Esse mapa é muito legal, é muito bonito. Olha só, galera, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que eu acabei não mostrando, tá? Primeiro, você tem a opção de Macro Builder aqui no jogo. Você pode simplesmente escolher alguma coisa aqui, por exemplo, ah, vamos fazer um Farm Settlement. Aí você coloca onde você quer construir, tá bom? Então tem isso dentro do jogo. Além disso, o que é isso aqui? Ah, isso aqui são construções menores. Não, são construções... What? Settlement Building e City Building, tá bom, entendi. Entendi qual é a diferença. Porque não necessariamente essas construções de Settlement, galera, são as mesmas construções pra cidade. Por exemplo, acho que a academia não está disponível pra cidade. Pra você saber as construções da cidade, você pode vir aqui na parte da construção e são essas aqui, tá vendo? Não necessariamente em cada lugar está disponível cada coisa. Ah, dá pra relocar a capital pra cá. Bem interessante. Tem uma coisa que eu não sabia também. Ah, outra coisa. Tem o Macro Builder aqui. Tem essa parte aqui de construir navios, né? E sim, nós vamos fazer uma briga naval gigantesca com o Cartago. Eu deveria estar focando nisso, pra ser muito sincero. O Cartago vai me dar muito trabalho nesse ponto. Mas tudo bem, se a gente perder a nossa primeira campanha aqui de Imperator 2.0, eu não vou me importar. O mais importante aqui é continuar aprendendo o jogo e discutindo ainda com vocês. Agora uma mecânica que eu não mostrei pra vocês e que eu achei muito legal, que é a mecânica de comércio, tá galera? Você agora tem... você consegue... Você consegue... O LSD... aqui. Você consegue automatizar o seu comércio agora, tá? Aqui o trend automático dessa província, de companhia, ele não tá ativado. Eu posso vir aqui e simplesmente, puf, ativar, tá? No geral eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer as coisas manuais. Eu gosto de saber o que que tá vindo pra minha cidade ou não. O que que eu estou importando ou não. Então, eu realmente gosto de fazer isso. Mas... Aqui você consegue ver tudo que tá acontecendo. Tem alguns lugares aqui que nós temos que ficar de olho, porque a comida não tá aumentando nesses lugares, tá vendo? Aqui em Brutium, em Lucânia. Que nós acabamos de conquistar, então talvez seja por isso, tá? Alguns títulos não estão colocados. A gente já vai lidar com isso. O que é isso aqui? Trade route pra capital, beleza? Vamos importar mais alguma coisa? Eu não acho que eu quero mais comida. Eu não acho que seja necessário. Deixa eu até olhar aqui. É, eu não acho que seja necessário. Cloth, eu consigo importar de algum lugar? Não. Cloth seria interessante. Base, metals. Tô quase automatizando. Mais peixe. Mais peixe não é necessário agora, nesse momento. O wood também não é. Caramba, force. Force? Não, também não. Stone. Stone tem um pouquinho aqui. Só que eu acho que eu já tenho stone, já? Eu acho que eu já importei stone, certo? Eu não importei stone. Uau, uau. Nós precisamos de stone, galera. Definitivamente nós precisamos de stone. Stone, pra vocês entenderem, ele ajuda... Vou mostrar aqui pra vocês o bônus que dá. Local, slave. Aqui, ó. Quando você coloca o mouse aqui, ó. Tá ali, ó. Build cost. Quando você tem surplus, tá? Quando você tem, você aumenta a felicidade dos escraços. Mas quando você tem surplus, ou seja, tá sobrando pedra, daí você diminui em 10% o custo das construções. Esse bônus aqui é maravilhoso, tá? E nós deveríamos estar trabalhando nele. Então, por enquanto, eu não ativei ele, porque eu não tenho surplus. Mas, por exemplo, eu tenho surplus de iron. Então, por isso eu tenho o Heavy Infantry Discipline ali. Ah, entendeu? O Wood aqui, ó. Por exemplo, eu não tenho. Então, só dá manpower. Mas se eu tiver o surplus dele, daria 25% de chip recruitment speed. Então, é sempre legal, é sempre necessário ficar de olho no que que o surplus dá, tá? Geralmente, o bônus surplus é interessantíssimo. Olha só. Metais preciosos. Surplus da National Citizen Happiness. Happiness. Eu não peguei, né? Ou eu peguei? Aqui, peguei. Peguei. National Citizen Happiness, mais 8%. Então, é bem importante ficar de olho nesses bônus, que eles fazem enorme diferença na jogatina. Outra coisa que vocês me contaram, tá? Vocês me chamaram a atenção. Ah, cara. Por que você não pegou a missão? É verdade. Por que eu não peguei a missão? Vamos pegar a missão aqui de conquistar a Península Árabe. A Península Árabe. A Península Italiana aqui. Vamos ver aqui. Eu gostaria. Seria tão legal. Seria tão legal se isso aqui... Isso. Eu quero que apareça assim, exatamente. Então, Encourage Expansion. Isso aqui não tá ativo. E eu vou ganhar claims na Península Italiana, tá? Então, vamos fazer isso. Ganho os claims, hein? Como é que eu clico? Pera aí um segundo, galera. Tá. Pra mim não estava completamente fácil de entender aqui, mas tudo bem. Entendi agora. Essa tarefa vai ser completada no dia 10 de outubro de 57. Ou seja, vai ser um ano aí pra essa tarefa completar. E quando ela completar, daí sim eu vou ganhar os claims na Península Italiana. Então, ok, né? Eu vou ser apto a pegar entre vários modificadores militares. Beleza, ok. Deixa o negócio aí. Se não me engano, eu tinha mais um claim aqui. Deixa eu até abrir. Mapa diplomático. Sim, eu tenho um claim nessa região aqui, né? Agora é hora de atacar, inclusive, esse cara aqui. Vai vir um monte de gente. Vou perder estabilidade. Não sei por quê. Porque eu tenho acesso militar. Então, vamos cancelar o acesso militar aqui. Cadê meus exércitos? Cadê meus exércitos? Ah, tá aqui. Você tá indo pra ali. Você tá indo pra ali. Beleza. Ei, você. Deixa eu vir aqui. Relações. Não relações. Influence. Access. Vamos cancelar o acesso militar. Muito obrigado. Tá? Bem legal o acesso militar. Que vocês me deram. Me deram. Me deram. Mas é isso. Ah, opa, opa, opa. Esqueci de mostrar uma coisa aqui pra vocês. Já vou mostrar. Guerras históricas. Luxos. O que você tá falando? O que você tá querendo? Ele... Da tradução militar. Ele tá falando sobre a tradição militar da república. Nossos ancestrais lutaram valentemente pra proteger a cidade de Rômulos do domínio dos seus vizinhos. Nós deveríamos lembrar isso. E... Hã? Nós deveríamos relembrar os invasores disso. Os sabinos. Aquelas mulheres que carregaram... Que foram carregadas pra... É... I don't know. Não tô entendendo isso aqui. Ele quer que... Basicamente o quê? Você ganhar popularidade. Seja ability heavy. Ok? Isso aqui parece interessante. Ou isso aqui? Isso aqui eu acho que vai desencadear um monte de coisas. De qualquer forma, nós vamos ganhar o bônus de ofensivo, né? Só que daí eu vou concordar com ele. Hã? Falando que o ataque é a melhor forma de defesa. Ou... Hã? Hã? Ok. O ataque é a melhor forma de defesa. Vamos habilitar aqui. Galera, eu esqueci de uma coisa aqui, tá? Eu já vou mostrar pra vocês. Não, não vou dar acesso militar, não. Scorn families. Finalmente eu entendi isso aqui. Olha só. Cada família importante dentro da sua nação, tá? Ela quer controlar algum cargo público, tá? Ela quer fazer parte de alguma forma do governo. Tudo bem? Então, essa família aqui, a Corneli, ela tem um de três assentos necessários pra ela. Você pode ir além, inclusive. Quando você vai além, eles ficam gratos e a coisa fica muito feliz, né? Quando você só dá o que eles querem, eles ficam contentes e tá ok. Isso aqui dá um certo bonuzinho com ele. Mas quando você vai além, eles ficam grateful. E daí dá um bônus gigantesco com essas famílias, tá? Um bônus de lealdade e tudo mais. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós temos que colocar alguns Cornelius, tá? No nosso ministério. Então, vamos aqui no nosso Govern... Não, aqui Over... Não, o que? Onde? Aqui. Aqui, Government. E primeiro, os Augurs aqui. Vamos ver se a gente acha algum Augur de algum Cornelius. Aparentemente tem um Cornelius. A Cornelius é a prima aqui. Ela tem bônus de oito. Oito tá ruim, hein? Esse cara aqui... Não, não tá tão ruim, não. Então, o melhor é nove. Então, oito tá ok, hein? Oito tá ok, hein? Oito tá ok. Sete, sete, oito. Mas ele é polimata, então termina um. Esse cara aqui é quanto? Nove. Tá bom. Não tá... Não tá terrível, não. Tá bom. Vamos pegar ela. Beleza? Vamos pegar a Cornelius aqui. Nós demos um lugar pra ela. Então, olha só. Lá nas famílias agora. Olha só. Agora eles têm dois assentos de três, tá vendo? Então, vamos dar mais um assento pra eles. Nesse cara aqui. Nesse cara aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui, galera. Se tem alguém da família aqui que tá chateada. O máximo aqui é nove. Vamos achar alguém da família. Vamos ver de olhar a lealdade desses caras. Aqui a lealdade é 69. Cornelius teria 7. Nove pra sete também. Ok. Vamos colocar porque isso aqui já acaba com os nossos problemas. Pronto. Squarded Family já era. Saiu. Aqui eu cancelei o acesso militar, né? Nós estamos esperando um pouquinho pra declarar a nossa guerra. Deixa esses caras aumentar a velocidade aqui, galera. O que que tá rolando? Surgindo da obscuridade. O que que ele quer? O que esses caras querem? Deixa eu ler aqui rapidinho. Tá, galera. Aqui ele está basicamente me pedindo suporte ao próximo candidato, tá? Então, o que que eu vou fazer suporte? Eu vou fazer suporte pro cara, né? Que é meu amigo. Tipo, o cara é meu amigo. Então, tem que fazer pra ele, certo? Assim, faz sentido. Olha aqui. O cara é meu amigo. Então, vou ajudar o cara. E fora que ele era o governador anterior e ele era muito bom. Então, vamos fazer suporte pra ele. Reloader. Pronto. É isso. Beleza. Algumas rotas aqui saindo. Madeira, basicamente. Vamos aceitar de qualquer um. Esse cara aqui pode ser. Beleza. O que que tá rolando aqui? Personagem desleal. Quem é você? Marcos Valérios Corvos. Por que você tá tão desleal, cara? Qual o seu problema? Isso aqui é... What? Por que que você tá tão desleal? Não faz sentido. Marcos Valérios Corvos. Ele tá com 20 ou menos de lealdade. Ah, eu ignorei a petição dele. Sorry. Eu não sei o que que você pediu, mas você tem câncer, cara. Então, sei lá. O pior é que esse cara é daqui, ó. Uou. Pera aí. Pera aí. Pera aí que eu tenho que ajustar aqui. Porque esse cara é daqui, galera. Esse cara, ele controla uma enorme parte aqui. Ele controla isso. Se não me engano, ele controla isso. E tá controlando isso também. Então, não é tão legal simplesmente ignorar isso aqui, não. Vamos dar um... Eu quero reduzir o Power Base dele. Qual que é o Power Base? Seu Power Base é de 44. Uau. O Power Base é bem grande. Qual que é o meu Power Base? Só pra comparar. 80. Tá bom. O Power Base dele é um pouquinho menor. Então, beleza. Então, isso não é tanto problema. Eu não preciso dar dinheiro pros caras. Eu posso tentar diminuir a reputação dele. Mas eu não acho que vale a pena. Trazer ele pra Trial também não vale a pena. Ele não tem nenhum crime. Cara, eu não consegui fazer nada com ele, na verdade. Por enquanto. Eu não vou conseguir fazer nada. Eu não vou dar acesso militar, não. Eu queria saber qual petição que eu ignorei dele. Confesso que eu não vi qual. Eu acho que ele queria que eu ajudasse ele a se tornar o próximo governador de Roma aqui. Púlpio Cornelius, o que que tá rolando aqui? A ameaça etruscana. As cidades etruscanas proveram tempo e, de novo, a sua hostilidade a Roma. Ah, então provou no tempo e, mais uma vez, a sua hostilidade pra Roma. Ok. A cada turno, eles fazem uma zoeira aqui, etc. Nossa grande vitória aqui mostrou a... Basicamente, o cara quer atacar ele. É isso. Vou ganhar um claim lá. E os caras vão perder 20% de opinião. Beleza, ganha um claim lá. Claim é de graça. Claim de graça é bom. Os caras ainda não chegaram aqui. Uau, tá demorando, né? Ele tá liderando esse exército aqui, ó. E você não consegue trocar. Tá vendo, galera? Bem legal, né? Bem legal. Esse novo... Onde você tá indo? Não, não, não. Ah, você tá desleal. Agora você faz o que você quiser. Ok. Whatever. Faz o que você quiser aí, é nóis. Ah, o que que tá rolando? Cinco de opinião. O que vai acontecer? Aqueles caras ali vão ganhar popularidade. Pera aí, galera. Deixa eu ler. Esses eventos são importantes. Não pode ser igual a Europa que eu simplesmente ignoro. Só um segundo. Tá. Isso aqui são os eventos de ganhar claims mesmo, galera. É isso, tá. Vamos ganhar claims aí também. Vamos ver onde nós já temos claims. Temos claims aqui. Temos claims aqui. E basicamente é isso por enquanto. Então, beleza. Vamos lá. Vamos nos juntar aqui. Nos reunir. E atacar esses caras. O que que tá rolando? Ah, Roma vai ganhar aquele Swift Strike ali por 180 meses, que aumenta a velocidade de fabricação de claims. Não. Não preciso. Roma vai ganhar o Inevitable Strike. Tem o Swift Strike e o Inevitable Strike, que também vai diminuir aquilo ali. Não muda nada, né? Não muda nada. Não muda nada. Não muda nada. Ok. Só vai. Beleza. Vamos atacar esse cara. Declarar o War. Se eu vou... Tem alguns objetivos aqui, né? Eu não sei. Campanha. Você tem três lugares? Isso aqui é Campanha. Será que tem algum jeito fácil de eu saber quanto de população tem nesse lugar? Hum... Viu Pops Info, talvez? Não. Isso aqui me dá informação da população. Que coisa? Será que não tem um jeito fácil de eu ver quantas populações tem aqui? Hum, parece muitas. Deixa eu ver aqui. Aqui, aqui, aqui é menos. E aqui? Aqui, aqui, aqui. Tem alguns, né? Aqui é meio que equiparado a esse lugar. Isso aqui é Campanha. Isso aqui é Apulha. Então, qualquer uma das declarações de guerra, vai valer a pena. Então, vamos declarar nesse cara aqui, hein? Pra pegar Apulha. Vai ser uma guerra difícil, né? Vamos ver se é uma guerra fácil, não. Marcia, aparentemente, não quer entrar na guerra. Mas tem outros vários. Várias nações pequenas aqui que querem. Então, let's go. Vamos declarar essa guerra aqui. Hum... Eu... Pera. Estou declarando pela província correta? Parece que eu não tenho certeza. Campanha. É, estou sim. Beleza. Então, Campanha. Esses caras vão vir. É isso. Let's go. Bom. Declara a guerra aí. Tá. Só pra gente entender. Nós estamos em guerra com todos esses caras. Está vendo, galera? Com todos esses caras. O que eu vou fazer? Eu vou vir direto pra cá. Hum... Talvez não. Talvez seja melhor eu vir pra cá. E já pegar esses caras aqui primeiro. Vou ir pra cá, então. Ah... Minha formação está correta, né? Tá? Esse cara aqui vai fazer nada. Não vai fazer zoena. Hum... Isso aqui... Você está em guerra comigo? Ou contra eu? Está em guerra comigo? Ok. Você também tem. What? Espera. What? É. Esse cara... Exatamente esse cara aqui está em guerra com... Contra a minha pessoa. Vamos fazer isso aqui. Ah... Não. Vamos... Ah... Você está indo pra cá, né? Não vou conseguir te pegar, certo? É uma pena. Mas agora eu... Acho que eu consigo pegar o cara ali. O que está rolando aqui? Auspice of Jupiter. Beleza. Ah... Vamos fazer um negócio pra ele ou não? O que é isso? Ah... Nós... Vamos abraçar a fé com o Jupiter. Mas não vamos. Vamos perder aquilo ali. Esse cara ganha aqui deslealdade. Essa opção está disponível por causa daquele negócio ali. Beleza. Hum... O chefe é o Gour. Que nada. Vamos fazer isso aqui. Eu vou ganhar influência, pô. Está zoando? Ganhar influência é muito melhor que perder dinheiro. Ok. Vamos fazer isso aqui então. Eu acho que eu consigo pegar ele. Eu espero. Tá vendo? Que demora. Ok. Peguei. Vários soldados aqui, né, galera? Vários soldados. Vários soldados. Vamos fazer essa batalha aqui. Isso aqui é uma batalha que me interessa. E eu acho que não tem como eles ganharem. Tá? Sinceramente falando. Beleza? Deixa eu diminuir um pouquinho a velocidade. Está bem muito rápido as coisas que estão acontecendo. O que ele está rolando? Eu vou ganhar a Clay. Beleza. Ganhar a Clay. Vamos pausar aqui. Deixar a batalha acontecer. Aconteceu. Quer dizer, não aconteceu ainda, mas está acontecendo. Beleza? Agora aconteceu. Meus vassalos estão pegando os territórios aqui. E tem esse cara aqui perdido. Esse cara está em guerra comigo. Esse cara é justamente o exército desse cara. Mas ele está no meu vassalo. No meu tribal. Não, não, não. Isso vai ser um vassalo tribal ou não? Um vassalo. Olha, um client state. O que ele é? Feudatory. Feudatory. Ok. Um vassalo feudal. Beleza. Vamos fazer essa siege aqui. Derrubando essa siege, nós temos acesso a derrubar o restante dos soldados aqui. Então, fazendo essa siege aqui, nós já pegamos tudo o que a gente precisa. Depois a gente vem para cá, faz o siege nesse lugar. E depois a gente sobe e de fato faz siege no nosso alvo. O que está rolando? Moral of Arms? Me interessa. National Manpower? Me interessa também. Moral of Arms é um pouquinho melhor. Moral of Arms é um pouquinho melhor. Os soldados de Roma são bem fortes. O cara ainda está desleal e pode causar uma guerra civil. Mas espero que não, viu? O que eu vou fazer com você, hein? Vamos tentar fazer você de amigo. Quem sabe assim você deixa de ser meu inimigo, né? O cara, afinal de contas, ele é um governador, certo? Deveria ser meu amigo. Deveria. O que está rolando? A luta de gladiadores. Nós vamos gastar um pouquinho de influência política para virar amiguinho dele. Ou eu vou gastar 50 de dinheiro. Cara, eu tenho muito dinheiro. Meu Deus, como que eu tenho tanto dinheiro assim em Roma e não tem isso? É que isso aqui vai mais rápido, né? Vamos fazer um avanço moderado aí. Em relação ao cara. Beleza. Vamos continuar aqui, galera. O que está rolando? Oh crap, o que é isso? Vou ganhar popularidade. Vou ganhar expansão agressiva. Eu vou ganhar claims em toda a P-Centrian e Sabinian Territories, tá? Ok. Eu não gosto da parte da agressividade. Eu não gosto da parte da agressividade. Se eu vier para aqui, esse Públius Severicus aqui, eu vou perder lealdade com ele. Se eu vier aqui. Eu não quero ganhar essa expansão agressiva. Seria bem ruim. Até porque a nossa já está bem alta. Então, é melhor não. Melhor não. Nesse caso que é melhor não. É uma pena, tá? É uma pena. Seria um claims importante, mas tudo bem. A gente consegue lidar aqui. Eu espero, né? Eu espero. Cara, ele vai vencer a corrida naval ali comigo. Falando em corrida naval, eu perdi meus navios. Não perdi? Quase certeza que eu perdi meus navios. Territories. Eu acho que eu perdi, sim. Eu não me lembro qual é a diferença dessas. Damage versus Territories. Oral damage done. Eu realmente não me lembro, galera. Movement, Speed, Maneuver é um pouquinho diferente também. Quer saber? Faz cinco dessa. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Faz umas dessas aqui também. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Beleza. Faz cinco aí. Pronto. É nóis. Faz um negócio aí que não é tão precisar. Vamos terminar isso aqui. Essa CIG aqui de uma vez por todas. Terminando essa CIG, nós vamos aqui pra baixo. Os caras pediram acesso militar por aqui, ó. Malandros, né? Malandros, pediram acesso militar por aqui. E estão passando por ali. Vou perder esse quanto de dinheiro. Fazer um esmal, um avanço esmal. Vou ganhar tirania. Tá ok, hein? A tirania tá descendo aqui. Eu não estou tomando tantos atos tiranos. Então, por enquanto, eu também vou. Sete por cento. Da em cima tá quanto? Zero por cento, ok? Eles vão fazer esse CIG ali provavelmente mais rápido que a gente. Vamos lá, guys. Vamos terminar isso aqui. Rapidinho. Galera, tá vindo pra cá. Beleza. Nós temos que unificar isso aqui logo, tá? Aproveitar enquanto o Cartago não está fazendo um avanço sobre a gente. Vamos pegar essa grana aqui. Seisenta e cinco de dinheiro é interessante. Vai matar um pouquinho de população, mas tudo bem. Beleza. Mas, o que é isso? Nós queremos o quê? Todo mundo gosta de dinheiro. Você gosta de dinheiro? Espero que você goste de dinheiro. Então, eu dou 250 de dinheiro do meu tesouro particular aqui. Eu tenho muito dinheiro, então, why not? Ok, peguei aqui. Se é que você vai vir batalhar comigo, não faz sentido. Tá bom, eu espero. Batalha aqui comigo. Boa. Tchau. Essa guerra aqui não é minha. Essa guerra aqui não é minha, né? Vamos fazer esse CIG lá embaixo, então. Vamos fazer essa CIG aqui primeiro. Acho que vale a pena. Se bem que essa CIG aqui já está acontecendo. Por que eu não consigo... What? Pera, não. Isso é uma coisa muito zoada. Não tem guerra com esse cara? Isso aqui é um... É, sei lá. Pra mim não faz sentido. Por que eu não consigo entrar nessa região? Sinceramente, não faz, galera. Normalmente, ok? Pera. O cara virou meu amigo? Virou meu amigo. Beleza, o cara. Boa. Espero que ele seja leal agora. Você é leal? Aventou a lealdade. De fato, eu tenho que vir pra cá. Vou pegar esses caras na surdina aqui. Vai rolar uma batalha. Rolou. E... Nossas estratégias são as mesmas. Então, não faz diferença. Não existe bônus pra nenhum dos lados. Nossos soldados são bem melhores, né, galera? O que eu vou fazer? Cara... Ah, esse cara aqui também está na guerra comigo. É isso? Ah, esse cara aqui também está na guerra comigo. São duas nações diferentes. São duas nações diferentes, galera. Ah, são duas nações diferentes. Por isso que eu não consegui passar. Isso aqui é um forte. Tá bom. Agora faz sentido. A galera está zoando ali. Pegaram um forte ali e tal. Beleza. Uau. Os caras arrumaram 10k de exército de alguma forma. De alguma forma ali eles arrumaram 10k de exército. Tudo bem. Continua nosso processo aqui. Os 2k desse cara está onde? Está aqui, ó. Perdeu muitas batalhas aqui. Consegue... Vem pra cá, eu acho. Só que isso aqui é um forte, não é? Isso aqui tem um forte. Eu ainda tenho que me acostumar a olhar onde aparece o forte. Isso aqui tem um forte. Eu já deveria... Não, não tem forte. Beleza. Ok. Então pega isso aí. Estão fazendo seeds aqui devagar. Por que isso aqui é rebelião? O que é isso? O cara apareceu. O cara tem que prestar muita atenção porque pode dar muita merda. Não sei o que. Marcio, galera, os corvos vão perder. Neodade. Você é quem? Gaios. E o Gaios vai ganhar lealdade. Roma vai ganhar 10k de aprovação dos otimates. 10k de aprovação não é ruim, tá? Ainda mais os otimates, que são os controladores de tudo aqui. Mas eu tenho 100k de aprovação com ele. Não preciso disso tudo, não. Ou eu vou perder 50k de aprovação. Seu pesquisador. Tá, deixa eu ler isso aqui, galera. Um segundo. Galera, aqui eu tenho uma decisão difícil, viu? Porque basicamente é o seguinte. O que tá contando aqui é que esse partido fez um esforço tremendo pra colocar o Gaios lá num ponto, num assento interessante, tá? Contudo, se eu fizer isso aqui, esse cara, que em teoria é meu amigo agora, ele vai me detestar. Eu vou perder 10 de lealdade com ele. Não vai ser bom, tá? Basicamente isso. E quem vai se tornar o governador de magna gaência vai ser esse Gaios aqui. O Gaios, ele tem 72 de lealdade. Nem é ruim ele se tornar o governador lá não, pra ser bem sincero. Ele tem 7 de Marshall, 57 de Statement, Chip, ok? O outro cara tem quanto? 8 de Marshall, um pouquinho melhor, né? Eu... O cara é meu amigo, deixa eu ver meus strengths. Dump, Humble, Good Natured e Prominent. Isso não me ajuda, tipo, eu sou meio idiota, na verdade. Sou dambre. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar porque o cara é meu amigo. Sei lá, é isso. Não vou aceitar. Deveria aceitar? Deveria, porque agora eu perdi um monte de opinião, um monte de suporte do Senado, tá? Um monte de suporte do Senado. Então tem isso. Vou clicar aqui pra gente aumentar o suporte aqui um pouquinho. Aumentou, beleza, deixei. É isso. Tranquilo. Vamos fazer mais... Seeds aqui. Isso aqui ainda tá em 7%. A galera tá fazendo o Seeds lá em cima. Eu não sei como que ele arrumou 10k de exército, mas de alguma forma ele arrumou. O fato é, não quero tirar esse cara aqui de líder dessas regiões, tá? Poderia ter tirado? Poderia, poderia. Seria terrível? Maybe. Talvez fosse. Talvez fosse. Vamos ver aqui, galera. Eu quero ver meus leves. Vocês não tem no máximo isso? Eu não tô levantando mais, não? Ok, vale. Eu vou pegar isso aqui e pego isso aqui então. Fica bem de olho ali pra não causar bobagem, não acontecer bobagem. Nós estamos ganhando a guerra ainda, né? A capacidade de Seeds dele não é uma capacidade tão grande assim, igual a nossa. Ok, saque de Taras. Quero fazer saque. Vamos gentilmente. Eu não quero sair matando a população dessa região, né, galera? Não faz muito sentido. Você. O que nós podemos pedir aqui por Passa? Eu consigo pedir esses lugares? Na verdade eu consigo. Muito interessante. Ok. Tá bom. Se eu consigo, eu consigo. Vamos continuar fazendo a Seeds aqui. Vem pra cá. Faz essa Seeds aqui. Esse lugar aqui é onde tem um Forte, certo? Galera, eu realmente não me lembro onde você olha Forte aqui. Um Dice Penalty de Seeds por causa de algum motivo. Tá, pera. Com certeza aqui tem Forte. Como que eu olho isso? Ah, aqui. Forte. É justamente nas construções. Então tem um... É um mais dois ali de Forte. Aqui é quanto? De Forte. Um Seeds Acumulation, quatro. Uau. Aqui é só mais um de Fortificação e um de Bloqueio. Menos um de Bloqueio, ok? Aqui eu tô com menos um de Bloqueio. Não. Só Fortificação. Seeds Engineering. E por enquanto é isso, né? Eu não tenho acumulação de Seeds ali não. Nem fiz Bridge Walls. Nem nada desse tipo. O cara que acabei esquecendo dele. Vou continuar fazendo as Seeds aqui, galera. Seeds menores, né? Aqui provavelmente tem um Forte também. Pera aí que a gente já olha isso aqui. Porque também tem um Forte, tá vendo? Esse aqui é um lugar que eu não consigo fazer Seeds tão rapidinho assim. Wild Patron. Eu vou dar duzentos de dinheiro pro cara. Tá foda, hein? Quatro valores corviosos. Vai ganhar Peons. Ok? Vou ser piedoso. Ossia vai ganhar uma Livraria. É, meio que gosto. Mas gosto da ideia. Ok, ok, ok. Beleza. Só vai. Ou posso ganhar Cruel também. Interessante. Ganha aí. O cara vai gostar mais de mim. Aliás, não. A lealdade dele diminuiu. Por que a sua lealdade está diminuindo? Não, aumentou. Não, eu olhei o Power Base. Eu olhei o Power Base. Errado. A lealdade realmente está diminuindo. Não sei exatamente por quê. Eu ignorei sua petição, cara. Eu não deixei de tirarem do poder. Os caras queriam, eu não deixei. Deveria ser grato por mim. Aqui tem menos 14 ainda. Como que está lá pra eles? 7%. Tá rápido. Esse lugar aqui provavelmente a Seeds vai ser tirada por causa dessa região aqui nesse Forte. O que você está fazendo? O que está rolando? Corrupção. Não gosto. O Romão vai perder dinheiro. Vai ganhar aquilo ali. E o Quintos Fábios vai ganhar assim de corrupção. De qualquer jeito tem corrupção no meio, né? Quem é você, cara? Estressado, devoto, prominente e vitorioso. O que você quer? É dinheiro. É isso que você quer. É isso que você quer. Cara, eu não quero te dar corrupção, mas eu também não quero perder lealdade. Quanto de lealdade você tem? 16. 41 só. Tá bom. Toma grana aí. Malditos eventos, né? Só pra tirar recurso. Esse cara tá vindo pra cá, é isso? Aparentemente é, né? Mas tem meus vassalhos aqui. Meus vassalhos já afugentaram eles. Beleza, ali tá em 21%. Menos 7 aqui. Estão precisando ser mais lento que eles. Isso é uma verdade. Eu consigo falar pra IA se juntar a mim? Do your arm. Build the world. Unit. Organization. Attachment. Beleza. Vai attachment aqui em mim, galera. Junta aqui comigo. Oh, God. Vocês estão vindo me atacar? Não. Ok. Junta aqui comigo, galera. É nóis. Nós unidos somos mais fortes. Meus vassalhos. Oh, God. Não. Tá vindo em cima de mim, né? Porra gritando. Você vai me pegar? Léo, você é meu vassalo. Você tá em guerra. Você não é meu vassalo, não. Sai pra lá. Oh, não. Não pega meus soldados. Ok, whatever. Retweet. Tem uma função de retweet, não tem? Não tem? Retweet, 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 retweet. Só corre gritando aqui. Só corre gritando que a coisa tá feia. Os soldados aqui ganharam. Mas agora vão ser quebrados no pau também. Ok. Quebrados no pau. Com sucesso. Pronto. É isso. Nossa sigile tá acontecendo. Os caras fizeram um sigile completo. Tudo bem. Nossa vassalho só. Tá tranquilo ainda. A gente vai pegar nossos soldados, de fato, e vir pra cá. Eu não posso ficar perdendo muito manpower, né? Muitos soldados com esse stack menor aqui. Justamente porque tem um stack gigantesco pra gente lidar ali, né, galera? Então, isso não é tão simples assim. Deixa eu ver o atrito. Mas temos comida ainda. Tá de boa, né? Por enquanto tá de boa. E a sigile completa aqui vai... Vai significar bastante coisa. Pega só um pouco de dinheiro. Não quero matar ninguém ali, não. Beleza. É isso. Uou, tem mais um forte aqui. Tá zoando. Não, não tem forte aqui, não. Aqui tem forte, não. Aqui tem forte, não. Esse aqui é soldado deles? Eu acho que é. É. De fato é. Vamos destruir esses soldados, hein? Aqui já tá sendo pego automático. Aqui só não está sendo pego porque tem soldados. Let's go. Come on, guys. Beleza. Batalhou. Tranquilo. Destruído com sucesso. Vambora. Vamos embora, meu querido. Vamos embora que isso aqui vai ser pego automático, tá? Isso aqui vai ser pego automático. Se desacontecendo aqui. O que é isso? Aumentar as taxas? Não necessariamente. Posso ganhar 10... 1, perder estabilidade... Ganhar estabilidade e perder tirania é bom, hein? Ganhar estabilidade e perder tirania é bom. Ok. Vamos fazer isso aí. Não quero aumentar taxas, não. Deixar as taxas do jeito que tá. De preferência diminuir. Como diria o Void, imposto é roubo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uau, tem muito exército ali, né? Um exército bem grande. Vocês vêm pra cá. Provavelmente nós vamos ter que dar um... Tem que ajudar isso aqui. Essa aqui é uma batalha que, com certeza, tá? Nossa estratégia faz diferença. Piratas estão fazendo zoeira aqui. Isso é pra lá. Tá zoando, pô. Filhos da mãe. É o Derek. Ok. 14% lá. Será que vai dar tempo de chegar? Não sei se vai dar tempo. Aumentar a velocidade. Tomara que dê tempo. 28%. Ainda não está no ideal. Tomara que dê tempo. Não caia agora, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. 28% só. Filho da mãe. Caiu ou não? Não caiu. O cara correu gritando. O cara correu gritando, tá? O cara ficou com medo. Simplesmente correu gritando. Galera, é o seguinte. Vou encerrar. Vou encerrar esse episódio por aqui. Nem tinha visto que já tinha dado mais de 30 minutos. E no próximo episódio a gente termina esse avanço aqui, né? Eu vou tentar pegar o máximo de território possível. Possível, tá? Producivelmente o máximo de território possível. E só falta campanha. Mas acho que nem dá, né? Porque o War Score já está alto. Bom, a gente vê o que nós vamos fazer aqui depois. Tudo bem? Aquele abraço. Campanha é exatamente... Esse lugar, não é? É exatamente esse lugar. É exatamente o meu War Goal. Não faz muito sentido, né? Enfim. Aquele abraço do Aka. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.